O tempo passa, a vida terrena passa e as obras ficam. Zé Gentil, que faleceu aos 80 anos nesta segunda-feira, além de ter tido êxito político por três mandatos como deputado estadual, já estava, há pouco mais de um ano, do quarto mandato na 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão. Embora tenha sido vereador por Caxias, foi na Assembleia onde mais pôde colaborar com os maranhenses e em especial com os caxienses. Ele foi constituinte, ajudou a pensar a Constituição do Estado do Maranhão, que já completou 30 anos, mas ao longo de sua trajetória, ficou como marco ele ter sido o autor do projeto de emancipação política da cidade de São João do Soter. Já nesta legislatura, criou o projeto RG+, permitindo que a carteira de identidade reúna dados de outros documentos e condições especiais de saúde. Caso a pessoa queira, poderá colocar no documento de identidade, ou RG, o número e a data de validade da carteira de motorista, título de eleitor, registro profissional, pode constar ainda no RG+, a identidade de contribuição de imposto de renda, certificado militar, PIS-PASEP, certidão de nascimento, tipo sanguíneo, dentre outras informações. O RG+, pode ser expedido em qualquer unidade do Viva Cidadão ou do Instituto de Identificação. Já em 2020, o deputado enviou a Caxias uma ambulância, além de uma emenda parlamentar no valor de R$ 800 mil para a infraestrutura, que está colaborando com a melhoria da MA-034 e com o alargamento do trecho até o Parque Balneário Veneza. A gente sente ainda o entusiasmo que o povo tem, a esperança que o povo tem, em alguns dos seus representantes, que procuram com honestidade, com seriedade, corresponder ao povo aquilo que ele confia da gente. Legenda Adriana Zanotto